Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Nesse momento, meia-noite 58, o jogo acabou, fui tomar um banho, lanchei com minha namorada, a gente viu um pouco de TV junto, esfrei a cabeça porque o pós-jogo foi muito tenso, eu saí muito irritado do jogo e horas depois eu me sinto confortável de vir aqui conversar com vocês, trocar uma ideia, esse vídeo só vai para o ar 6 da manhã, mas enfim, acho importante vocês saberem, essa cronologia não foi algo gravado logo depois que o jogo terminou, de cabeça quente, irritado, não foi, mas minhas opiniões, minhas ideias, elas continuam muito parecidas, em satisfação, assim, constatando algumas incoerências graves, eu acho que a coletiva foi um pouco até assustadora, não foi só o que o Atlético apresentou dentro de campo, a coletiva também, que era um momento do técnico Osório se explicar, do técnico Osório dar algum tipo de satisfação mesmo para o torcedor que viu um jogo muito pobre por parte do Furacão, e quando eu pensei nesse título, o Osório é o maior inimigo do próprio Osório, eu pensei em falsas promessas que a gente está vendo do nosso treinador, né, porque tem uma música muito famosa onde o Cazuza fala que falsas promessas lhe interessam, a mim não me interessa em nada, eu quero coerência, eu quero que tudo que o treinador ele vá praticar, ou que ele tem intenção de praticar, seja o que eu vejo em campo, não o discurso dizendo uma coisa, o futebol dizendo outra, e é mais ou menos o resumo do início de temporada do Atlético, um duelo de discursos, um discurso na prática, que a gente não consegue ver o que o Osório ele tanto prometia na fala, e eu acho que talvez esse seja o grande ponto de frustração que a gente vem tendo de um trabalho que prometia muito e que até agora entregou muito pouco, porque eu não vou mentir que eu fiquei empolgado com a chegada do Osório, técnico de Copa do Mundo, técnico que já foi considerado um dos melhores da América, com um trabalho muito consistente e vencedor, com uma camisa pesada como Atlético Nacional, no futebol brasileiro já tinha ido bem pelo São Paulo, então o currículo do Osório ele é muito convidativo para você apoiá-lo, para você acreditar no impacto que ele pode ter, a questão é, quando a gente começa a ver o futebol que o time vem praticando dentro de campo, a impressão que dá é, que se fosse um treinador que não tivesse tamanho currículo, se fosse um treinador mais inexperiente, com a maneira que o Atlético joga, com a pobreza de ideias que o Atlético tem, com a incapacidade de formar uma mínima jogada, a gente estaria vendo um tom de crítica muito maior, e eu vou te falar, merecia um tom de crítica muito maior, eu ainda vejo uma torcida muito dividida, uma torcida dividida entre o calma, vamos esperar, é o momento de teste, é o campeonato estadual, e eu vou falar o do meu lado, até agora a gente não viu nada, a gente está acabando a primeira fase de campeonato paranaense, vão faltar menos de, assim, acabando contra o São José, vão faltar seis datas, isso se o Atlético chegar na final, e a partir daí é campeonato brasileiro, é Copa do Brasil, é Copa Sul-Americana, então, em dez jogos o Atlético não apresentou nada, ou muito pouco, em dez jogos o Atlético não conseguiu construir algo para levar para as principais competições, em dez jogos o Atlético entregou muito, 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 muito pouco, mínimo, porque eu vou acreditar que em sete ou seis jogos, o Atlético vai começar a jogar o futebol convincente, o Atlético vai começar a fazer um jogo que eu olho e falho, beleza, a gente está preparado para as principais competições, a tendência é que não aconteça, a tendência é que o tempo perdido que o Atlético teve até agora, ele seja cobrado a médio e longo prazo, porque eu vi muita gente comparando o Atlético com o Botafogo, que o Botafogo também fez um campeonato estadual no ano passado muito ruim, e já começou muito bem no campeonato brasileiro, mas sim, nem o pessoal de lá consegue explicar, e nem a gente consegue explicar como o Atlético vai passar a jogar futebol, ou por que a gente vai acreditar nesse Atlético, eu não sei, acho que é uma semana mais decisiva do que a semana passada, porque na semana passada a gente falou, ah, mas é uma semana onde o Atlético vai ser mais exigido, e quando o Atlético foi mais exigido, o Atlético foi péssimo, o Atlético foi pressionado, o Atlético merecia perder os jogos, tanto contra o Operário, tanto contra o Curitiba, então assim, aumentou o nível de exigência, aumentou o nível de disputa, o Atlético não conseguiu acompanhar, essa semana da temporada é uma semana para, contra o São José, a gente dá a mínima resposta, porque se continuar no processo que a gente está vendo, é impossível acreditar que vai ser diferente, é impossível acreditar que a gente vai encontrar uma mudança de rota, uma mudança de caminho, porque, de alguma forma, o que mais afeta qualquer tipo de expectativa, em relação a mudança de rota, mudança de caminho, essa é a incoerência do Osório, de chegar, falar que quer controlar o jogo, quer ser protagonista, quer ter a bola, e eu ver o Atlético menos confortável com a bola que o Operário, e eu ver o Atlético menos confortável com a bola que o Curitiba, e eu ver o Osório se preocupando muito mais em brigar com a torcida rival, do que orientar o time, que não estava bem, quando o Atlético tomou gol, ele já não está bem, é difícil até lembrar um momento que o Atlético controla a partida contra o Curitiba, algo que ele me prometeu, então, eu fico pensando, se ele quer ter um jogo protagonista, se ele quer ter um jogo ofensivo, se ele quer ter um jogo com a bola, se ele quer chegar e citar a Master City, se ele quer chegar e citar Brasil de 82, o futebol que ele está apresentando é completamente oposto, o futebol que o time dele está apresentando é completamente, assim, adverso, a gente está vendo um Atlético pobre, progride pouco, tem dificuldade para ganhar campo, tem dificuldade para fazer as conexões entre os setores, o ataque é pouco agressivo, o meio campo pouco criativo, a defesa pouco segura, o Atlético não tem a bola, o Atlético não tem bons gatilhos de pressão, o Atlético não tem segurança para ter a bola, então, assim, eu fico pensando, o Osório, ele me prometeu algo, e ele não está entregando, 10 jogos, não sei quantas sessões de treino, ah, Thiago, mas ele está fazendo teste, ele está fazendo rodízio, isso afeta muito, qual teste, cara? Qual é o grande teste que o Osório está fazendo? Qual é a grande inovação que o Osório está fazendo? O Osório está fazendo nada de mais, cara, até em questão de estrutura tática, é muito parecido com o do ano passado, que jogava um futebol muito melhor, esse papo de teste, assim, me irrita, porque não é esse o caminho, o Osório, ele está optando por um jogo, em que nem ele está gostando, mas é um jogo que a gente está vendo a partir dele, então, assim, ver o Osório conseguindo mudar esse cenário, nesse momento eu não consigo, ver o Osório conseguindo motivar os jogadores, fazer que os jogadores estejam do lado dele, depois da coletiva que ele deu, eu não consigo, Ah, Thiago, mas aí você quer derrubar o treinador? Cara, às vezes mudanças de rota são mais necessárias, mais rapidamente, como, por exemplo, foi a questão do Carilho, que o Petralha tanto se orgulhou, aí você está perguntando o que eu faria, eu sei nem se é o certo a se fazer, eu só não sei também se o tempo vai ser o suficiente, para fazer o trabalho do Osório ser convincente, para fazer o trabalho do Osório ser vencedor, é só optar pelo básico, não sei, acho que existe um desgaste muito grande, eu acho que, por exemplo, o Rodó Esquível não mudaria um tanto, o que a gente viu no Atletiva, melhorariam, mas não mudariam tanto, Zapeli, talvez, aí talvez a gente já conseguisse ver algo mais consistente, o maior amigo do Osório daqui para frente é o Simples, o maior amigo do Osório até agora, foi o jeitão dele, não levou ele até o lugar nenhum, mas se ele começar a optar pelo Simples, talvez, foi a única versão que a gente ainda não viu, a versão do Simples, a versão do jogo seguro, a versão de optar pelos titulares, Ah, Thiago, mas é muito cedo na temporada para a gente dizer que a gente viu tudo, a questão é que ele muda tanto, ele faz tantas curvas, que é difícil você também entender, ah, isso aqui pode dar certo, às vezes uma ideia para dar certo precisa de reta, só que nem ele dá reta para o que ele acredita, nem ele consegue encontrar caminhos para o que ele acredita, então assim, é difícil, muito difícil, muito difícil, eu não imaginava o início de temporada tão complicado nesse sentido, eu não imaginava o início de temporada tão... com tantas dúvidas, o Atlético me respondeu pouquíssimo até agora, mas o Atlético me gerou várias e várias e várias e várias dúvidas, torço pelo Osório, torço pelo Atlético, e hoje o Osório é o principal representante do Atlético, então torço para que ele possa, ser a melhor versão possível dele, torço para que ele possa ser o cara que a gente imaginou no início, até agora não foi, até agora não conseguiu ser, quem sabe, mas... a retórica ela é a mesma, do jogo contra o Operário, do jogo contra o Cascavel, do jogo contra o Cianorte, do jogo contra o Londrina, é muito pouco, o Atlético apresentou muito pouco, o Atlético com o que ele tem hoje, ele não consegue disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, o Atlético com o que ele tem hoje, ele vai ser eliminado facilmente nas Copas, aí Tiago, o que o Atlético tem hoje? Aí que eu te pergunto, eu acho que na imaginação de cada um, vai vir uma ideia, na minha, vem muito pouco, vem um jogo muito pobre, e eu espero que no final do ano, vocês me xinguem, com o Osório levantando taças, mas até agora, eu não consigo ver esse caminho, mesmo sendo o início dele, mas torço de verdade para que aconteça, se ele não mudar, acho que vai ser difícil, a gente vai precisar de uma, de uma humildade muito grande, por parte do Osório, a gente vai precisar de uma aceitação, muito grande do que tudo que ele fez até agora, não foi tão legal quanto eu imagino, não sei nem se eu imagino, enfim, rapaziada, daqui a pouco tem live, tá, tomei o rouco, mas daqui a pouco tem live, espero vocês, não sei nem se eu imagino,